Força da Jiboia Força da Jiboia Força da Jiboia Força da Jiboia Vem da terra de Uxibu Força da Jiboia Força da Jiboia Vem chegando a Jiboia Força da Jiboia Vem da terra de Uxibu Força da Jiboia Vem chegando a Jiboia Vem chegando a Jiboia Ela vem serpente Vem chegando a Jiboia Ela vem serpente Canta, canta, encantamento Encantamento, buscando eu vou firmar Mira, mira, estrelinha Mira, mira, o céu e o mar Canta, canta, encantamento Vai chegando a miração Mira, mira, onça, pintada Guacama e gavião Vou firmar bem na estrela Lá no alto do salão Mira, mira, o arco-íris Vem tua gratidão Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Força da jibóia Vem da terra de Uxibu Nishipan iti sunu Vem da terra de Uxibu Legenda por Sônia Ruberti